Olá, salve, salve, terça-feira, final de tarde e mais uma edição do Estação Cultura está começando e tu nos acompanha através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Nós conversamos sobre o projeto Intervenção Mesa de Arte na Praça. Também falamos do curso Mito, Imaginário e Cinema. E ainda tem música com o Grupo Avalon, que se apresenta no espetáculo Uma Noite Celta. Hoje vamos começar o programa de hoje falando com o artista visual Andréa Hilgert sobre o projeto Mesa de Arte, que está realizando a segunda edição do Arte no Muro, a maior exposição a céu aberta do Brasil em número de artistas visuais, que reuniu 150 artistas de Novo Hamburgo que transformaram os muros do bairro Hamburgo Velho em uma grande galeria de arte. E agora esse projeto também está com uma convocatória, porque mais do que esse projeto, que já está nas ruas, ele também tem mais outros braços. Andréa, conta para nós um pouquinho mais sobre o projeto como um todo, para a gente ir abrindo um pouco mais sobre esse projeto. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada, Domício, por nos receber. Eu como representante do Mesa de Arte. E, bem, então essa grande exposição que está acontecendo nas ruas de Hamburgo Velho pode ser conferida em quanto durarem os lambi-lambis. São 150 reproduções de obras de arte em um metro e meio por um metro cada uma. São bem grandes, é um lugar bacana para fazer fotos, por sinal. Estão vendo algumas imagens aí, foram coladas no dia 2 de dezembro, né? Um pouquinho de tempo, né? Isso mesmo. Então, deve permanecer por bastante tempo, né? Conforme a chuva e sol. E, então, fica o convite para as pessoas visitarem. O grande objetivo desse projeto é aproximar a arte das pessoas, do público em geral. Quem não vai num museu, quem não vai numa galeria, né? Quem não tem acesso, às vezes, a esses espaços, pode conviver com arte na rua. Indo para o trabalho, indo para a escola. Então, é uma forma também de aproximar o povo, né? As pessoas dos artistas e também de divulgar os artistas. Ali nós temos nomes com trajetórias imensas. E nomes que estão começando agora. E todo mundo lado a lado. Isso eu acho muito bacana também no projeto, né? A tua aproximação com o projeto foi enquanto artista também, quem já estava também observando esse movimento desse pessoal e quem achou pomo. Muito interessante estar nisso. E é interessante também pensar que é muito voltado para os artistas da região. Então, as pessoas, o público da região conhece um pouco mais desses artistas da região ali de Novo Hamburgo, né? Exatamente. Eu participo desde 2016, quando começou o Mesa de Arte na Praça, com exposições em praças. E que no final das exposições as pessoas podiam levar para casa de presente as gravuras, as reproduções de obras dos artistas. E eu sempre fui muito apaixonada por esse projeto em função disso. inclusive de não comercializar as obras, de dar de presente para quem está passando, para quem se interessou, poder levar para casa, sabe? Eu acho que isso vai criando também uma cultura nova de... para curtir a arte mesmo, né? Para que todo mundo curta. E compartilhar a arte. Compartilhar totalmente. E agora, essa grande exposição que está acontecendo nas ruas de Hamburgo Velho, ela marca também a nossa seleção no projeto do edital da SEDAC, FAC Visual, que é financiado com recursos do ProCultura, do Governo do Estado, e a produção executiva é da Imago, com apoio da HS Consórcio e Tintas Killing. E o Mesa de Arte, então, está à frente de várias atividades que esse edital contempla. Uma delas é uma convocatória que abriu para artistas além de Novo Hamburgo. Agora, artistas de Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Estância Velha e Campo Bom podem se inscrever nesse edital, podem acessar pelo site do Mesa de Arte na Praça, mesadeartenapraça.com.br. E eles podem estar participando de todas essas ações que nós promovemos. As obras deles podem estar sendo reproduzidas ao lado de tantas outras. E eles também vão ter acesso a um site do Mesa de Arte. É um site que proporciona uma página para cada artista. E nessa página o artista pode colocar até 10 obras, imagens de obras, e falar da sua trajetória, ter os seus contatos ali divulgados. É um bom local até de pesquisa. Um espaço, um grande repositório dessa arte nessa região. Então, é importante para o pessoal passar lá no www.mesadeartenapraça.com.br para poder participar dessa convocatória. E também, para quem é público e também não tem trabalho e quer entender um pouco mais sobre o projeto, conhecer os outros braços do projeto, também dá uma passada por lá. e conhecer o Arte na Caixa, conhecer umas outras, tem bastante coisa. Arte no Muro, que é essa exposição que está acontecendo. Arte na Caixa, que é reprodução de obras dentro de caixas, que vão para bairros mais afastados da cidade, periferias, e vai passando de casa em casa. Cada morador pode ficar com uma obra. Essa é a Arte na Caixa. E Mesa de Arte na Praça, que é a exposição em praça pública, onde, no final, as pessoas podem estar levando uma reprodução de obra para a casa de presente também. São essas três frentes. E estão previstas para o próximo semestre. Então, duas atividades do Arte na Caixa, duas de Arte na Praça, e mais uma de Arte no Muro, além dessa, que está acontecendo agora. E, nesse caso, já vão estar incluídas as novas cidades, que é Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Estância Velha e Campo Bom. Então, essas atividades vão sair só de Novo Hamburgo e vão para essas novas cidades também. Então, um projeto ampliado. Então, se o pessoal quiser participar, como a gente já falou, e, mais uma vez, o site mesa-de-arte-na-praça.com.br. André, obrigado pela tua presença aí. E um parabéns pelo trabalho de vocês aí. E até a próxima, certo? Obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada mesmo. Certo, todo o nosso. O Estação Cultura segue com a primeira música do Grupo Avalon, que encerra a programação do Teatro São Pedro amanhã com o espetáculo Uma Noite Celta. Confere a música agora. O Estação Cultura 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 Agora nós vamos falar com o jornalista Danilo Fatinel, que irá ministrar o curso Mito, Imaginário e Cinema Na primeira quinzena de Fevereiro. Em três encontros, em três encontros os alunos irão mergulhar em obras clássicas que seguem influenciadas que seguem, que seguem influenciadas, que seguem influenciadas, que seguem influenciando o cinema mundial. Muito importante, que版 validity, muito importante. mesmo, tudo isso que o imaginário cria, a nossa imaginação cria, gera, então, o imaginário que transborda para a cultura, transborda para a criatividade do artista, do roteirista, do cineasta, de todo mundo que faz cinema, mas de todo mundo que faz música também, de todo mundo que trabalha com as outras artes, o imaginário, na verdade, ele é tão potente que antes de estimular a arte, ele estimula, ele, na verdade, motiva e instaura um sagrado muito profundo, um sagrado ligado ao mítico e depois um sagrado ligado às várias religiosidades e tal, então, isso vai transitando entre o que é sagrado, o que é cultural e o que é midiático também, essa produção simbólica, que é do imaginário, mas que é nossa, ela vai migrando até chegar nos filmes, então, a gente vai estudar os filmes de uma forma diferente, de uma forma em que o simbólico está explicando, está fazendo uma proposta de interpretação desses filmes para a gente, é um novo jeito, um jeito diferente, não exatamente novo, mas diferente de entender o cinema. E aí, tu pega três filmes, um filme para cada aula e esses três filmes são muito emblemáticos, a ideia também que eu estava conversando um pouquinho antes de vir para cá, que alguns filmes que perduram, que marcam, eles também conseguem trabalhar muito bem esse simbólico, por que alguns filmes ficam mais na cabeça das pessoas do que outros? Também tem esses aspectos também, tu escolheu filmes que perduram no imaginário das pessoas ou que muitas vezes entram para a cultura popular de uma forma muito forte, porque trabalham muito bem essas questões simbólicas, né? Exatamente, esses grandes criadores de grandes obras culturais, obras de arte, obras da cultura de uma forma geral, eles trabalham com esse imaginário, na verdade, o imaginário é algo que une a todos, ele é multicultural, ele é praticamente algo, uma produção simbólica universal, então, todo mundo tem acesso a esses conteúdos de uma forma consciente ou inconsciente, então, o artista consegue trabalhar com ele, com esses conteúdos, de uma forma muito evidente, e os cineastas, quanto outros artistas de outras áreas, acabam lidando com esses conteúdos do imaginário para criar obras culturais, que nem os filmes. Então, eu trabalho com 2001, Uma Odisséia no Espaço, Vértigo ou Um Corpo que Cai, e também Cidadão Kane, que são tidos como filmes dos mais importantes ou influentes da história do cinema, e eles, então, são dinamizados ou são motivados por grandes imagens, que são imagens simbólicas, eu sempre digo, não são as imagens audiovisuais, mas a partir delas a gente chega nesse simbólico, então, essas grandes imagens estão também em outras obras, e a gente consegue evidenciar isso em um trabalho de pesquisa, vendo como algumas imagens são muito pregnantes, como uma imagem, um arquétipo, ou uma imagem simbólica, um fragmento mito, de um mito, como a gente poderia chamar um mitema, são alguns elementos que acabam aparecendo em grandes obras de arte, no cinema acontece a mesma coisa, e lá no curso a gente vai dar uma olhada nisso, vai tentar entender como é que essas grandes imagens simbólicas acabam se tornando algo visual, algo, no caso do cinema, audiovisual. Então, a gente vai entender como é que esse simbolismo vira cultura, como é que vira cinema isso. Bom, essas três aulas, como eu disse, estão separadas em três filmes, eu queria falar um pouquinho rapidamente desses três encontros, como eles vão funcionar, as dinâmicas deles. Ah, legal, a primeira aula no dia 1º de fevereiro, as inscrições estão abertas agora, mas em fevereiro começa. Com 2001, então, tem uma parte introdutória, o que é imaginário, afinal de contas, a gente fala muito sobre isso, mas não consegue muito explicar, então, tem essa parte introdutória junto com o filme 2001. Na segunda aula, a gente vai dar uma olhada em alguns elementos que formam o imaginário, os arquétipos, imagens simbólicas e mitos, a gente vai dar uma olhada nisso, uma parte introdutória também, e segue para o segundo filme, O Corpo Que Cai. E depois, um encerramento consolidando esses conhecimentos teóricos, que são muito acessíveis, na verdade, eles estão dentro da gente, estão na nossa criatividade, eu só faço aflorar junto aos alunos, digamos assim, ao pessoal que faz parte do curso. Então, a gente consolida tudo isso e vai para o último filme, O Cidadão Kane, do Arson Wells, para poder fechar, então, e dar um sentido a todos esses três encontros. Falando em ser acessível, o que se pede para que as pessoas participam do curso é que tenham assistido os filmes na íntegra antes, porque no momento... das aulas vai ser usado apenas alguns trechos do filme, então o resto pode chegar. É isso aí, são filmes muito conhecidos, na verdade, da década de 50, 60, enfim, eles já percorreram tantos festivais e salas de cinema, mas fica a dica para poder ver de novo, porque daí na sala de aula a gente vai ver alguns trechos, cenas e vai debater, vai fazer a interpretação profunda dos filmes. Então, tendo visto o filme recentemente, sempre é melhor para a gente poder aprender melhor esses conhecimentos, saberes, enfim, é uma dica importante. E professor da rede pública, a gente tinha conversado antes, né, Domício, tem uma bolsa, tem um desconto super especial, o Instituto Ling informa tudo isso lá na página deles, no site, então o pessoal pode descobrir um pouquinho mais sobre data, são nas quartas-feiras, dia 1º, 8h15, 19h até as 21h, mas tem outros detalhes que estão todos lá no site. A gente antecipou, inclusive, a conversa para que as pessoas também se organizem, principalmente para quem precisa e está interessado nessa bolsa, os professores da rede estadual de ensino. Então, Instituto Ling, entra lá no site do Instituto Ling e tenha maiores informações sobre o curso Mito, Imaginário e Cinema. Danilo, obrigado pela tua presença aí, bom curso para ti aí, voltamos a conversar mais adiante. Valeu, Domício, obrigado pelo convite, valeu. Certo, até a próxima, agora a gente vai para o intervalo, que é bem rapidinho e na volta tem mais música com o grupo Avalon e a gente também conversa com eles sobre o espetáculo Uma Noite Celta, é rapidinho e a gente já está voltando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto